olá gente boa do canal eu tô aqui pra mostrar pra vocês a coisinha mais fofa eu tenho que contar isso pra vocês porque eu achei a coisa mais interessante ontem eu fui lavar aqui a área aqui do jardim de inverno e retirei o ninho velho da rolinha o ninho velho da rolinha ali dentro do vaso de orquídea estava com cocô do filhote estava velho né então todas as vezes que o filhote vai embora e que os os pais se afastam do ninho eu jogo ninho velho fora pra eles poderem fazer um ninho novo na próxima vez que eles vierem chocar aí eu tirei o ninho velho de dentro daquele vaso da orquídea ali e ele saiu assim é inteiro e eu coloquei ali em cima daquele outro vaso ali pra eu poder jogar fora enquanto eu estava lavando o chão e eu esqueci eu esqueci o ninho velho ali ali e hoje justamente hoje por coincidência o casal de rolinha voltou de novo para chocar uma nova ninhada né um novo filhote vocês podem ver que a fêmea está lá no vaso e ela está no vaso ajeitando o ninho para chocar de novo é para ela botar e chocar de novo aí o macho veio muito sem vergonha em vez de sair por aí para procurar graveto e trazer gravetos novos ele está pegando os gravetos do ninho antigo que está ali no vaso e levando para a fêmea ajeitar o ninho lá no vaso de orquídea olha só como é que ele é espertinho em vez de ir lá no pasto nos terrenos baldios pegar novos gravetos ele já está aproveitando os gravetos antigos do ninho antigo que está ali colocado em cima desse vaso tá bom ó 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 Amém. 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 O bichinho danado, quando a gente não tá filmando, ele faz o que a gente quer que ele faz. Aí na hora que a gente começa a filmar, ele vai embora. Aqui tá o ninho velho. Ele tava arrancando os gravetinhos aqui. Vou virar assim, porque aí ele pode pegar os de baixo. Eu acho que tava entrelaçado, tá duro pra ele tirar. Vou deixar aqui solto, que aí fica mais fácil. Ele pegar os gravetinhos. Vai pra lá, vocês. Anda. Não vai ficar aqui, não. Vai esparrar meio os gravetinhos aqui pra facilitar a vida dele. Agora esse aqui que tá com cocô, eu vou jogar fora. Vamos pra lá. Vamos. Sai. Vamos. Sai daqui. Serena, você também. Chispa. Anda. Opa. Vem aqui. Anda. Serena. Vem. Vem que eu vou fechar aqui. Vamos. lá pro quintal. Agora eu fecho aqui. Pra deixar a rolinha sossegada. Pode ficar tranquila aí, viu minha filha? Vai. Vem. Video. Vai. Vem. Vem. Obrigado.